Música Olá queridinhas! 100 queridinhas top das galáxias, tudo bem com vocês, amores? Mais um vídeo pra vocês do nosso especial Volta às Aulas Porém o vídeo de hoje é muito, muito, muito top Tipo assim, é um dos meus preferidos porque é da minha área Que é dando dicas, como vocês viram no título De lanches para escola, faculdade Mas são diquinhas que dá pra você levar pra vida Tipo, todo dia você pode fazer um lanchinho desse Pra lanchar no café da manhã Ou pra comer no meio da manhã, no meio da tarde Ou na noite, enfim Então espero que vocês gostem Eu vou ensinar quatro receitinhas Quatro dicas de lanchinhos rápidos, fáceis Pra vocês fazerem pra levar pra escola Amigos, gostou da dica do tema Já clica no gostei aí pra mim Porque me ajuda demais na divulgação Então gente, bora lá começar a fazer essas coisas gostosas Então vem comigo Quem aí é fã de tapioca, amor? A primeira receitinha de hoje é uma tapioca recheada Uma tapioca doce, porém muito nutritiva A gente faz a tapioca, né Aí bota o que? Nutella E completa com o que? Com orangos, amiga Fica muito delicioso Se você nunca comeu tapioca doce Se você é acostumada a comer só a salgada Experimenta colocar coisas doces Brigadeiro, doce de leite Essas coisas que vai dar super certo Você pode fazer como você quiser Sua tapioca Você pode escolher os recheios que você quiser Desde carne até tipo coisa doce Como eu tô falando E fica deliciosa Então pega aí o passo a passo Dessa receitinha da Taviola, amiga Dessa receitinha da Taviola Dessa receitinha da Taviola, amiga Tchau. Segunda receitinha é o quê? O bom e velho misto quente. Porém, nós vamos dar um gostinho a mais. Coloca do requeijão. Eu também que resolvi sair do pão tradicional, que é aquele pão de forma, e fazer com pão de hambúrguer, porque também fica bem mais gostoso. Tentem aí na casa de vocês fazer com pão de hambúrgueriga. Fica muito bom. Então eu fiz, coloco o requeijão além da mortadela, do presunto e do queijo. Fica top das galáxias. Bora aí conferir como é que faz. Fica top das galáxias. Fica top das galáxias. Fica top das galáxias. Fica top das galáxias. O terceiro lanchinho de hoje também é muito prático. E é para aquelas pessoas que é tipo bem fit, que não quer sair da dieta. Então nós também traz para essas pessoas receita, porque eu sou aqui amiga. O ursinha pensa em todo mundo. Então é muito fácil. Você vai pegar pão, 12 grãos, ou um pão mais saudável que você tenha na sua casa. Vai fazer um frango do jeito que você é acostumado a fazer, temperar do jeito que você gosta de fazer. Depois você vai triturar esse frango no processador, naquele que é tipo assim, bate massa e tal. Ou então no liquidificador, só que você tem que colocar aos poucos e balançando. Aí você vai triturar seu frango, ou na mão, né? Ou na panela de pressão, né? Eu não tenho panela de pressão. Então você vai fazer um frango e vai triturar ele. Vai reservar, vai pegar esse pão. Aí você vai ralar a cenoura. Então você rala no mais fininho, porque fica muito mais gostoso. E depois você vai montar. Então você vai pegar requeijão novamente, vai botar no pão. E rechear com a cenoura e com o franguinho, gente. Fica muito bom. É um lanche que sustenta. Dá para até você fazer no almoço ou no jantar. E vale super a pena. E vale super a pena. E para finalizar, a quarta diquinha de lanche de hoje é um anti-banfit mesmo. Aquela que você come uns snackzinhos para dar aquela aliviada na fome. E você vai fazer o quê? Você vai pegar dois potinhos bonitinhos. Parece que não é imaginário. Agora eles têm aquelas marmitinhas bonitinhas. Eu estou doida para contar. Ok, gente? Tudo influencia. É igual a academia. Aí você vai para a academia com a roupa mais arrumada. Você se sente mais tipo... Vai para um canto assim. Vai com roupa bonitinha. Você se sente tipo... A mesma coisa são com os potinhos para fazer dieta. Então você pega os potinhos bonitinhos para botar a sua comida. Para você levar na sua bolsa, na sua mochila. E dessa vez eu resolvi fazer uma coisa mais básica para aquele povo que tipo assim... Meu Deus, eu acordei. Agora eu estou morrendo de pressa. Eu não posso ficar sem maresar. Então você vai pegar e comprar no supermercado, no caso, né? Cenourinha Baby. Ela é muito gostosa. Você pode até comer com molhinha. Só que como eu queria uma coisa mais fritinha. A gente deve estar só ela. Porque ela é muito boa. Dá para comer assim, tranquilo. Não sei se vocês já assistiram o filme para todos os garotos que já amei, querida. Porque Lara Jean come minis cenourinhas no começo do filme. Comenta aqui se você assistiu e se você prestou atenção. E, gente, é muito boa. Se você nunca provou, compra no supermercado para provar. Ela já vem um jeito de consumir. É só abrir o saquinho e comer. E eu também boto damasco e também castanha de caju em um potinho. Então você leva para a sua escola, sua faculdade, enfim. E come tranquilinha, coisas gostosinhas e snacks bem bons. E você vai fazer só bem para o seu corpo, gente. Essa dica é a mais fácil de todas. Mas é tipo uma muito prática e que vale super a pena vocês fazerem. Aderirem ao hábito pelo menos um lanche do dia ser mais ou menos assim. Porque, gente, faz muito bem para o nosso corpo. Então, bora ver aí como foi que eu fiz no final das contas. Que eu tenho aqui em casa. Eu estou com uma loucura. Eu estou com uma loucura. Então é isso, amor. Espero que vocês tenham gostado, como vocês viram. O vídeo foi bem rapidinho, bem prático, bem focado. Porque as receitinhas realmente eram de lanches muito fáceis de fazer. Porque, gente, falar a verdade, a gente vai pra escola, a gente tá acordando no limite da hora, né? Pra se arrumar, pra fazer não sei o que, tomar café e ainda chegar na escola a tempo, né? Então, lanches práticos, gente, é o que a gente se enquadra na realidade, né? Não sei nem o que foi que eu disse, mas vocês entenderam, entendeu? Então se inscreve no canal, se você for novo, eu vou amar ter gente nova aqui, né? Todo mundo do canal vai te receber muito bem, migus. Então não esquece também de clicar no gostei, porque esse vídeo tá legal, tá não? Ah, amiga, tá. Então clica no gostei, compartilha com suas amigas essas diquinhas de lanches. E não esquece de ativar o sininho pra você receber as dicas, tipo assim, os avisos, no caso, de sempre que eu postar vídeo, porque todo dia tem vídeo novo aqui, miga, então não pede. Ativa o sino, porque aí o tio, o tio, o tio, o tio YouTube te notifica, tá? Então é isso. Vou ficando por aqui, me contem aqui quais são os vídeos que vocês querem ver. E é isso, super beijo. Vem com Deus, até a próxima. Bye! Fui! Woo!